Você gosta de pequi, aquele fruto marcante, típico do cerrado? Um pesquisador da Universidade de Brasília descobriu que ele pode ser um excelente aliado para a saúde. E os resultados dessa pesquisa transformaram o fruto em cápsulas. Muito comum na mesa de goianos, mineiros e brasilienses, o pequi é um fruto típico do cerrado. Com gosto e cheiro marcantes, ele pode ser consumido puro ou preparado com um arroz ou uma carne, por exemplo. As opções são várias. Muita gente não conhece, se surpreendem com o cheiro, esse aroma diferente, esse sabor diferente, eles gostam muito. Neste restaurante aqui no centro de Brasília, o pequi sempre aparece no cardápio. Com grande potencial nutritivo, ele é rico em potássio e vitamina A. Mas o que muita gente não sabe é que ele pode ser um grande aliado para minimizar os efeitos provocados por algumas doenças. Durante 18 anos, esse pesquisador da UNB estudou as propriedades do fruto e como ele poderia trazer benefícios para a saúde das pessoas. Em uma das fases da pesquisa, ele avaliou os efeitos provocados pela ingestão do óleo do pequi em ratos e depois em humanos. Os resultados impressionaram. O paciente com lúpus tem focos inflamatórios e a doença gera muito radicais livres. E o pequi justamente ele protege contra radicais livres e é anti-inflamatório. O paciente com diabéticos também produz radicais livres da mesma maneira que o lúpus. Então o pequi, não existe uma cápsula milagrosa, mas o pequi ele é um bom adjuvante no tratamento do lúpus e no tratamento do diabetes. Também ficou comprovado que o pequi pode ser usado por atletas, já que auxilia na proteção da musculatura. Além disso, ele ajuda a reduzir a pressão arterial e é um poderoso antioxidante. Ao saber dos resultados do estudo, um laboratório de Brasília fez uma parceria com a UNB para poder comercializar as cápsulas com o óleo do fruto. A gente se interessou bastante por ser uma planta do cerrado ou uma fruta do cerrado. Então trazer uma nova tecnologia, um novo produto para a população. E a venda das cápsulas com o óleo do pequi já foi autorizada pelo Ibama e pela Anvisa. O produto começa a ser comercializado aqui no DF e em todo o país a partir da segunda quinzena de março. O produto começa a ser comercializado aqui no DF. O produto começa a ser comercializado aqui no DF. O produto começa a ser comercializado aqui no DF. O produto começa a ser comercializado aqui no DF.